E aí vocês vão sair no vídeo no canal e aí Lúcio tudo bom assiste meu vídeo todos é obrigado vou mostrar aqui a praça da avenida os inscritos aqui é a academia da saúde oi pronto aqui não é ao vivo não viu mas depois eu vou botar é aqui a academia pública academia da saúde aqui a avenida quero mostrar algumas coisas as coisas antigas que de Jamacaru que existia e fizeram né reformaram mas continuaram deixando aqui ó nós vamos encontrar que esse pé de cajar com pé de manga ele é juntinho aqui ó sejam todos bem-vindos ao canal termina expedições vão se inscrevendo aí aqui que não é escrito dando aquele joinha aqui é o pé de manga é aqui é o pé de manga e aqui é o de cajar né aí tem manga aqui vou mostrar aqui algumas mangas vinha tem bastante manga e você vê se tem cajá tem cajá tem cajá também ó ó cajá tem cajá aqui ó tem bastante cajá viu aqui ó tá aqui a avenida ó aqui é a rua principal de Jamacaru Brasil eu vou mostrar aqui para você você está em São Paulo Maranhão Minas Gerais deixa eu ver aqui se eu pegar uma distância aqui para você ver aqui se pede vamos lá deixa eu ver se dá para pegar tudo dá assim ó tá bom um pé de cajá com pé de manga juntinho aqui é juntinho aqui é um pé de coquinho ó esse pé de coco aqui ele tem há muitos anos certo ó deixaram ele aqui não cortaram ele ele está aqui na avenida ó tem coco deixa eu ver se eu acho um pouquinho aqui para mostrar para vocês tem aqui ó ó o coquei se eu sair daqui senão vai cair coco na minha cabeça ó mostrando aqui esse coquinho é bem gostoso ele tem que estar aqui de novo tá bom então conservar aqui ó deixaram ele aqui não cortaram ele se eu filmar né aqui ó as cozinhas de ojozinhos aqui quando é a noite vem aqui ó o pessoal vendendo espetinho aqui ó o pessoal vendendo espetinho já macaru missão velho a ceará aqui é pessoal faz caminhada aqui vocês já conhecem ali tem lojas ali farmácia tem loja de físico tem uma fisioterapia tem uma uma como é que chama ali é sorveteria se eu mostraria aqueles bodinho ali pra vocês seja todos bem vindos ó foi esses boda aqui que deram surra nele eu acho que foi esse daqui deixa eu conferir foi eu não vou me aproximar muito não porque senão eu vou apanhar de novo deixa eu ver aqui aqui os bodinho vou ficar longe aqui que senão eu vou apanhar acho que ele já tá olhando pra ele e aí seus bodinho aqui ó vou me aproximar mais um pouquinho e aí seus boda boda não é carneiro né carneiro vinho aqui ó vou me afastar senão eu apanho de novo e aí e aí um tchau aí ó canal é agora eu vou mostrar pra vocês ali outras coisas que tem ali deixa eu mostrar ali sim ali também tem outra ali ó que eu esqueci desse daqui eu esqueci desse daqui também ó e agora aqui não é pé de coco não aqui ó aqui não é pé de coco mas pronto a lavandaria pública deixa eu mostrar ali a lavandaria pública eita vai sair no vídeo vai sair no vídeo deixa eu mostrar aqui a lavandaria pública de jamacaru deixa eu ver aqui aqui ó a lavandaria pública de jamacaru deixa eu ver se tem água tem muita água da mulher lavar roupa mesmo tendo água em casa pessoal graças a Deus tem água aqui ó mesmo tendo água em casa nas ferrezes essa mulher ainda vem lavar roupa aqui né aí ó tem água aqui na todas as torneiras ali era um banheiro aqui é uma cacimba aqui é uma cacimba aqui tinha água aqui ó onde a mulher pegava água aqui tinha um pote certo? um pote aqui tinha umas torneirazinhas aí a mulher botava os potes aqui ó ainda tem um cantinho dos potes aqui é onde a água quando enche a água vinha por aqui ó esse branquinho aqui certo? aqui é uma cacimba hoje não usa mais água da cacimba não sabe? porque tem água aqui ó mas a cacimba tem bastante água tá cheia d'água viu ó? cheia mesmo antigamente utilizava água daqui né mas agora não aqui é o banheiro não precisa mais também ó não usa mais banheiro porque agora tem água nas casas ó vou mostrar aqui água chegando pessoal olha água essa água é água boa viu pessoal? é uma das melhores águas que existe água doce aqui o outro lado eu mostrei esse lado aqui pra vocês ó tá bom? agora eu vou mostrar esse outro lado ó também água também as mulheres usam mais aquele lado ali mas ó pessoal tem água nas casas tá bom? é porque o pessoal acho que ainda gosta sei lá né e tudo ainda vem por aqui ó alguns não tem tanque em casa né não tem os tanquinhos pra lavar roupa não tem uma um cantinho assim pra lavar roupa em casa né aí não tem uma pia aí vem pra cá né viu? mas ficando claro tem água em todas as residências então aqui é a lavandaria pública de Jamacaru deixa eu ler aqui pra vocês ó pode vir lavandaria pública Irineia Furtado missão velha Avenida e aí Céssio? aqui rua principal pronto vamos lá eu tô vindo do trabalho passei aqui pra mostrar Jamacaru tá evoluindo as águas chegando pessoal as águas aqui de Jamacaru vem lá da margem do rio Aceco através do poço profundo então tá aqui vão se inscrevendo vou dando joinha sim aqui também tem um pé de manga aqui ó ao lado da academia da saúde aqui também tem um pé de manga deixa eu ver se tem manga vamos ver vamos ver vamos ver deixa eu ver pessoal as águas que estão vindo pra cá já acabou essas mangas mas aqui tinha bastante manga ó vamos ver aí ó os caroços das mangas então a saça dela já acabou não tem manga não tem manga mais mas aqui tinha bastante manga pessoal as águas aqui de Jamacaru é uma parceria do governo federal tá bom pessoal? governo federal do governo federal parceria com a prefeitura tá a caixa d'água lá em cima ali a caixa d'água tá vendo lá em cima é lá onde tem a distribuição das águas aqui mas a Jamacaru o Tiago Sampaio fez uma live lá em cima daquela caixa se eu ver se eu boto um zoom aqui se dá pra ver dá pra ver lá está a caixa d'água lá em cima o Tiago Sampaio fez uma live lá pronto, legal então as águas chegando aqui no nosso Jamacaru no nosso Nordeste nos libertando nos tirando do sofrimento valeu aqui ó a chapada do Araripe certo? aqui ó chapada do Araripe valeu Jamacaru Missão Velha Ceará tchau um abraço pra todos vocês se inscreve no canal de Firmina ativa o sininho dá aquele joinha não esquece daquele joinha pra fortalecer os pés de Macaúba continua aqui aqui vocês já conhecem já mostrei as águas chegando aqui no nosso Nordeste nos libertando né? então valeu um abraço aí para o presidente Jair Messias Bolsonaro e também ao prefeito Diego né? que é a verba que veio do governo federal ele soube fazer e trouxe água para as torneiras de Jamacaru valeu pessoal e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto